Também só para nós refletirmos aqui juntos, eu agradeço ao vereador Toninho Vespo até pelas suas palavras, concordo em grande parte do que o senhor falou, realmente nós temos problemas terríveis, agradeço até a oportunidade do debate, que eu acho que edifica todos nós aqui, mas discordo de algumas partes. Quando o senhor critica o comando da PM, eu queria lembrar que a PM trabalha muito forte na parte de instrução, na parte de orientação, mas essa ocorrência especificamente foi uma grande fatalidade, porque, como eu falei e torno a falar, o policial militar, ele foi atacado não só por um indivíduo, mas por vários indivíduos e teve que usar os meios que tinham as mãos, inclusive, para não haver um linchamento no final. Entendo uma coisa, uma ocorrência que seria uma simples ocorrência, que acabaria na apreensão de objeto, simples ocorrência, como acontece milhares por dias. Só acabou nessa fatalidade por culpa dos próprios indivíduos que reagiram à prisão, que atacaram os policiais. E eu entendo, senhores, que nós, como homens da lei, como legisladores que nós somos aqui, nessa Casa de Legisladores, nós não podemos ir de encontro à lei. Se nós não concordamos com a lei, nós temos que apresentar propostas que mudem essa lei. E não existe menos crime ou mais crime, existe o crime em si. Desde o crime que, de repente, possa parecer brando, mas não é, que é o caso da venda de CD pirata, ele fomenta, como o senhor mesmo disse, um partido criminoso muito forte em São Paulo está atrás dessa pirataria. E as pessoas, às vezes, até por falta de oportunidade, concordo com o senhor, se veem envolvidas nesse problema de venda irregular de CD, de camelô e tudo mais, o que é realmente um reflexo da nossa sociedade, que não pensa no cidadão, não pensa no trabalhador. Concordo plenamente com o senhor. Mas a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, ela é obrigada a agir contra isso. Infelizmente, por mais que seja desconfortável para nós, nós somos obrigados a agir, sim. E, muitas vezes, acaba acontecendo o que aconteceu. Novamente, repito, por culpa do próprio cidadão. Ninguém, nenhum policial sai de casa de manhã e fala, eu vou tomar uma providência enérgica, eu vou atirar em alguém, jamais isso passa pela cabeça de um policial. Veja bem que o resultado é desastroso para todos. Tanto que o policial militar, ele foi liberado ontem pela própria juíza, pela justiça, que viu uma série de princípios de ilegalidade na ação do policial, de princípios que regularizam a ação do policial. Não só a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, até uma situação de necessidade do momento ali, que obrigou a determinadas atitudes que, muitas vezes, não são bem vistas pela sociedade. Mas o grande mote dessa questão, senhor vereador, é nós lembrarmos que, quando nós desclassificamos, quando nós desautorizamos a polícia, seja numa coisa pequena, nós desautorizamos no máximo. Note que não é a primeira vez que acontece em abordagens policiais, as pessoas atacaram. Veja, vamos prestar atenção no que está acontecendo, no perigo que é isso. Numa abordagem policial, as pessoas estão se voltando contra os policiais. Isso é muito grave. É muito grave porque está desautorizando a polícia. Qualquer cidadão daqui para frente vai se sentir no direito de atacar o policial. Com certeza nós perderemos o controle. E, se nós perdermos o controle, todos nós seremos vítimas disso. Está aqui o vereador Calvo, que sempre nos defende, o vereador Reis, o V. Exª mesmo, que eu sei que, outra vez, me falou que foi vítima de roubo várias vezes. Então, sabe que é sentir isso na pele. Nós não podemos desautorizar a polícia, não podemos, seja qual a polícia for. Se nós desautorizarmos a lei, nós estamos prejudicando a nossa família. Entendeu? Quem é responsável por uma ação mais sinérgica da polícia é o próprio cidadão que provoca essa ação. Deixo isso bem claro. A polícia é violenta? Não, a polícia não é violenta, gente. Violento é o crime. Meu filho, sexta-feira, comandando um pelotão de rota, prendeu dois indivíduos na Zona Sul. Só para o senhor ter uma ideia, 100 quilos de cocaína, sete fuzis eles estavam transportando. Para o senhor ver o nível, o nível que está a nossa criminalidade. O negócio está feio. Está feio, está horrível. Nós precisamos de mudança na legislação. Nós precisamos de mudança de postura. Por isso que eu concito não só o senhor, mas todos os vereadores que reflitam sobre o assunto. Eu sei que nós temos tendências ideológicas diferentes, com todo respeito, mas nós temos que pensar na pessoa de bem. Temos que pensar na nossa família. Por isso que eu convido aqui, queria até aproveitar a oportunidade, senhor presidente, a convidar todos os vereadores que assim o quisessem a fazer uma visita ao quartel-general da Polícia Militar, a conhecermos realmente a Polícia Militar, que eu sempre digo, muitas vezes a Polícia Militar é criticada, talvez até por desconhecimento do que realmente seja a Polícia Militar. Na Polícia Militar, nós somos legalistas ao extremo. Nós cortamos na própria carne. O mais grave delito ou menor delito, ele é apurado, ele é pesquisado, ele é, enfim, ele é esmiuçado até os últimos termos, porque nós não admitimos coisa errada. Mas nós não podemos aceitar que um Polícia Militar seja arrebentado, seja tido como assassino, como violento e como desqualificado, quando ele está cumprindo a sua obrigação e a lei assim o protege. Repito, a juíza o soltou ontem, porque ele estava dentro dos parâmetros legais. Não sou eu, coronel telhada, que estou falando, é a lei que o diz. Por isso que eu respeito muito a opinião do senhor, aliás, eu tenho um grande crédito, e Vossa Excelência sabe disso, mas vamos pensar juntos no que está acontecendo na sociedade. É muito grave. É muito grave. E nós não podemos fazer esse jogo da sociedade pobre, contra rico, preto, contra branco, porque isso quem vai ser prejudicado é a própria sociedade. Nós não podemos fazer essa separação. Senhores e senhoras vereadores de São Paulo, vamos acordar para a realidade do que está acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos à beira de uma grave comoção social. Se nós não nos ajudarmos nesse momento, senhor presidente, nós vamos ter graves problemas, onde muito sangue será derramado e muito sangue inocente. Eu não quero isso. Como homem da lei, várias vezes tive em tiroteio, já vi muito sangue derramado. Eu não quero ver mais sangue derramado, senhor presidente. Principalmente de inocentes. Então, meus amigos vereadores, Vossas Excelências, estangem conosco nessa atitude de lutarmos pela legalidade. Vamos apoiar nossas forças de segurança, porque só assim nós teremos uma segurança melhor e uma força de segurança mais atuante. Consito os senhores e senhoras a estarem comigo nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.